Salmo 89, Prece de Moisés, Homem de Deus Senhor, fostes nosso refúgio, de geração em geração. Antes que se formassem as montanhas, a terra e o universo, desde toda a eternidade, vós sois Deus. Reduzes o homem à poeira e dizeis, filhos dos homens, retornai ao pó. Porque mil anos diante de vós são como o dia de ontem, que já passou. Como uma só vigília da noite, vós os arrebatais. Eles são como um sonho da manhã, como a erva virente, que viseja e floresce de manhã, mas que a tarde é cortada e seca. Sim, somos consumidos pela vossa severidade e acabrunhados pela vossa cólera. Colocastes diante de vós as nossas culpas e nossos pecados ocultos à vistas de vossos olhos. Ante a vossa ira, passaram todos os nossos dias. Nossos anos se dissiparam como um sopro. 70 anos é o total de nossa vida. Os mais fortes chegam aos 80. A maior parte deles, sofrimento e vaidade, porque o tempo passa depressa e desaparecemos. Quem avalia a força de vossa cólera e mede a vossa ira com o temor que vos é devido? Ensinai-nos a bem contar os nossos dias, para alcançarmos o saber do coração. Voltai-vos, Senhor! Quanto tempo tardareis? E sede propício a vossos servos. Comulai-nos desde amanhã com as vossas misericórdias, para exultarmos alegres em toda a nossa vida. Consolai-nos tantos dias quantos nos aflingistes, tantos anos quantos nós sofremos. Deus, manifestai vossa obra aos vossos servidores e a vossa glória aos seus filhos. Que o beneplácito do Senhor, nosso Deus, repouse sobre nós. Favorecei as obras de nossas mãos. Sim, fazei prosperar o trabalho de nossas mãos. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.